Deus, se eu morrer, eu quero ver acontecer Deus, tenha piedade da minha alma, leva-me onde eu guardar as tuas mãos pradas Deus, se eu morrer, eu quero ver acontecer Cuida da minha mãe, cuida bem da minha família, antes da vida que eu tentei estar um dia Sobrevivência é o que me vem dentro do pensamento Desde pequeno percebi que o meu pai é o inferno Estamos predestinados para sempre a morar num gueto Onde as condições nos tornaram violentos O amor não existe e o ódio vive em nossos corações Se o mundo tem um anticristo, foi criado por nós Deus existe, mas parece que ele abandonou O povo que ele criou e o diabo nos abraçou Porque se olhares bem para os nossos rostos Faz perceber que a fome transformou-nos em demônios Eu não fugi a regra, não fugi a exceção Para sair da merda tenho a arma na minha mão Cansei de ver a minha mãe a dormir no chão Os meus irmãos de madrugada a pedirem pão Eu sou forte em me desviver, esta vida dura A felicidade existe então do meu jeito eu vou a procurar Deus, se eu morrer, eu quero ver acontecer Deus, tenha piedade da minha alma Leva-me onde guardaste os meus pratos Deus, se eu morrer, eu quero ver acontecer Cuida da minha mãe, cuida bem da minha família Tanto desnafido que eu tentei de estar um dia Deus, tenha piedade da minha alma Mãe, eu vou tirar-te deste drama Pai, por ti o que eu sinto é raiva Não tentes dar conselho, pra mim tu não vales nada Tu foste embora, abandonaste-me em criança Deixaste-me frustrado por ti, eu não tive infância Lágrimas no rosto, pelo estômago vazio Pra ter comida minha cota dormia com os vizinhos Cresci num bairro turbulento, eu já vi muita merda Uma família inteira morreu pela doença Acida, grande assassina lá do ghetto Onde os traficantes pros putos servem como exemplo Nós não tivemos professor, a rua ensinou-nos Que a vida é guerra, então é monstro Ela transformou-nos Nesta cadeia alimentar, eu sou um predador E se eu morrer não chorem, apenas mandem flores Deus, tenha piedade da minha alma Leva-me onde guardaste os meus bradas Tio P, descansa em paz